E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, abro a postula de vocês, História e Geografia. Vamos lá na página 118 para fazermos uma correção da atividade de casa. A 2 e a 3, certo? Então, vamos lá. Observe as imagens. Aí nós temos aqui Rio de Janeiro, 2018, Arapungas, Paraná em 2019 e São Paulo em 2019. Aí aqui abaixo tem um item com uma perguntinha. Que tipo de paisagem está retratada em todas as imagens? Meus amores, respostinha certa. As imagens mostram paisagens urbanas. Ok? E 3, pinte na ilustração a área urbana. Olha aqui, depois da estradinha que está passando o carrinho, Tudo para cá é paisagem urbana. Temos casas, árvores, ruas, quarteirões, prédios, praças. Então, para cada estradinha, onde está o carro, Tudo, tudo vocês vão tentar de paisagem urbana, Exceto lá em cima, que tem uma montanha. Aí, faz parte da paisagem urbana. O restante é paisagem urbana, certinho? Agora, nós podemos voltar lá para a página 113. Tem aqui, observar a imagem. Temos imagem 1, Santos, São Paulo, em 2017. 2, Governador Jorge Teixeira, Rondônia, em 2019. 3, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Aí, aqui, pergunte a A. Qual delas é mais parecida com o lugar que você mora? Gente, isso tudo vai depender de onde vocês moram. Eu moro na cidade. Então, para mim, para a minha realidade, O que está mais próximo é a cidade de Santos. Então, eu vou responder. A imagem 1, que é a cidade de Santos. Certinho? Letra B. Compara as imagens 1 e 2. Quais são as diferenças entre elas? Então, vamos lá. A imagem 1. Vamos começar com ela. Deixa eu ver aqui o que a gente acha nela. A imagem 1 mostra diversos elementos urbanos, né? Apresento diversos elementos urbanos. Como o que, gente? Dois pontos. Prédios, né? Ruas asfaltadas. Ruas asfaltadas. E mais. Ai, veículos. Né? Mas parecem carros aí na cidade. A imagem 2 apresenta uma floresta e um rio. Não é uma floresta? Dois lados de floresta e rio passando por ela, assim? Uma floresta e rio, não tem construções ou ruas, já na cidade tem, abertando as diferenças, não tem construções ou ruas. E predomina, predomina é o que a gente vai dizer, tá? A natureza, não são muitas árvores e rios? O que é mais natural do que isso, não é, meus amores? A natureza, predomina a natureza. Aqui da C, eu vou te ler, eu vou sair aqui da frente, para que vocês consigam enxergar. Com várias imagens, dois e três, quais são as semelhanças entre elas? E as diferenças? Bom, semelhanças. A dois é essa da floresta e a três é uma imagem mais rural, né? Então, nas duas imagens, temos vegetação. Então, essa é uma semelhança. Agora, na imagem dois, não há pessoas ou construções, certo? Então, muito embora aqui na imagem três a gente não veja pessoas, a gente sabe que moram bem ali. Então, na imagem dois... Na imagem dois é só floresta mesmo. Não vemos... Pessoas... Ou construções... Ou construções... Como... Na... Imagem... Três... Amores... Amores... Vem, vai dar uma saída de um segundinho para vocês aí. Passe... Conseguirem ler o que foi escrito... E já vou voltar, porque nós vamos virar a nossa postura para a página 114. Falar da paisagem rural. O que vocês acham que é a paisagem rural? Ó... Pessoal, foi meu aluno, hein? Esse sabe que foi a paisagem rural. Porque, nossa, quanto falamos ano passado, né? Então, vamos lá. A paisagem rural. A primeira imagem que você observou na página anterior mostra uma paisagem urbana. E as outras duas imagens mostram paisagens rurais. A paisagem dois é chamada de paisagem rural natural. Por quê, gente? Só tem árvores e rio, não é? Nesse tipo de paisagem, há florestas, matas, muros, rios e cachoeiras que foram pouco ou nada modificadas pelo ser humano. A paisagem três é chamada de paisagem rural modificada. Nela existem elementos da natureza e elementos criados ou modificados pelos humanos. Como cercas, plantações, criações de animais. A paisagem rural natural e a modificada formam a zona rural. As pessoas que vivem nesse espaço trabalham geralmente na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Aí temos a pão. Você já estudou? Agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é o cultivo da terra para a produção de vegetais, como arroz, feijão, usados como alimentos e a cana-de-açúcar, que além de alimento, é utilizada para produzir o álcool combustível. Pecuária é a criação de animais, bois, aves e porcos, para o consumo humano. Quando ocorre a extração ou retirada de recursos de origem animal, como os peixes, os mares e rios, vegetal, como as castanhas e o látex, ou mineral, como petróleo e ouro. A atividade é chamada de extrativismo. Então, vamos aqui embaixo agora. Nós temos umas vacunas para preencher. Vamos ver quais são as palavras que melhor vão se encaixar. Aqui ao lado, aqui em cima, ele está as palavrinhas. Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, nós vamos ter que comentar. Os alimentos consumidos diariamente são obtidos de diferentes fontes. Na espacinho, são cultivados vegetais diversos, como alface, tomate e batata. Pode ser, será que na pecuária? Não, porque pecuária é a criação de animais. Será que dá certo o extrativismo? O extrativismo, ele é a retirada de recursos, né? Então, peixes e tal. Então, eu acho que é na agricultura. Então, na primeira, vamos lá, vocês vão escrever. Agricultura. Na agricultura, são cultivados vegetais diversos, como alface, tomate e batata. Na espacinho, são criados animais. O que a Tia Elin falou? Que a pecuária criava animais, não é? Então, embaixo, nós vamos escrever pecuária. E o último, portanto, só pode ser o extrativismo. Mas, vamos ler a frase toda, para ver se essa ordem nos dará sentido. Ok? Os alimentos consumidos diariamente são obtidos de diferentes fontes. Na agricultura, são cultivados vegetais diversos, como alface, tomate e batata. Na pecuária, são criados animais que fornecem carne, ovos e leite. E no extrativismo, são coletados alimentos, como peixes e o sal de cozinha. Pessoal, teve sentido nessa ordem de preenchimento? Perde, né? Inclusive, a Tia Elin colocou um em cada linha, que também estão. Um embaixo do outro. Ok? Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Um beijinho da Tia Elin. 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 Um beijinho da Tia Elin.